Está na hora, está no ar, o pop show vai começar Para a nossa alegria, para a nossa diversão Pop show, pop show, na sua televisão Pop show, pop show, é cultura e informação Está no ar o pop show, pop show, pop show Está no ar o pop show Pop, pop, pop show Pop, pop, pop show Pop, pop, pop show vai começar Inclusive até o avião, ele está Eu ia de avião de carreira, mas aí o Trump me telefonou Me pagou 10 dólares a mais, comprou meu voto Estou indo no avião dele próprio Eu ia votar na Hillary Eu tenho dupla cidadania, não sei se vocês sabem disso Eu sou europeu e americano também Porque eu sempre falo que eu sou da Europa Jardim Europa e Jardim das Américas No Brasil eu sou na verdade quando eu sou Cidadania Ah, você vai sair mais cedo que você vai votar para o presidente dos Estados Unidos Eu sou também Eu quero ver como cidadão Ô Denis, eu quero um pouquinho disso aqui Dá um dinho, velho Eu quero O quê? Ele tomou remédio, falou um briga e deu efeito na cabeça, meu amigo Não, jeito eu não posso Vamos às manchetes Vamos às manchetes Por favor É de novo esse assunto Uber em Cuiabá Tá, o secretário falou uma coisa ontem Hoje ele já está disfalando o que ele falou ontem Meu Deus O que é que ele falou ontem que hoje não... O secretário de mobilidade urbana de Cuiabá falou ontem que não é contra o Uber Ele não está fazendo nenhum tipo de projeto nem nada para barrar o aplicativo em Cuiabá Hoje ele já disfalou, está convocando o taxista para juntar com ele e contra o aplicativo Mas deixa eu ver se eu entendi Ele enquanto secretário responsável pela sinalização e pelo trânsito na nossa capital Justamente Pela colocação dos radares e tudo mais Ele já se posicionou contrário à vida do Uber? Até então estava elaborando um projeto para levar para a Câmara Municipal para não acontecer o Uber, barrar, proibir Aí ele deu uma declaração ontem dizendo que isso é conversa fiada Que ele não tem nada contra ninguém Deixa eu fazer uma pergunta aos meninos Hoje ele já está com outra declaração Deixa eu fazer uma pergunta aos meninos Com gentileza Deixa eu fazer uma pergunta a vocês Falando sério Quem de vocês é a favor da vinda do Uber para melhorar a ida e vinda do passageiro? Chefe, posso falar sinceramente? Por favor Eu tenho muito pouco conhecimento a respeito do Uber Eu acho e penso que deveria ser algo estudado Vazia Grande não tem Uber ainda, Vini? Não, ainda não Não chegou em Vazia Grande ainda? Táxi tem em Vazia Grande Tem, tem E no Mato Grosso inteiro tem táxi Xomano, na Coab velha já chegou o Uber? Você tem a opinião? Caso é Coab Nova Coab Nova já chegou? Já, já sim Já chegou? Cheio de gracinha Cabeça, você tem um posicionamento? Eu sou a favor do Uber A favor? Você sabe o que é Uber? É Uber não é... É planta de saúde É de comer? Meu Deus Você trouxe uma fala do secretário até porque esse assunto não tem muita brincadeira Justamente Aí é o seguinte, eu acho que Cuiabá não está fora do mundo, nem que está fora do Brasil Se em outras capitais já está tudo ok, porque Cuiabá também não pode entrar Deixa eu falar com a senhora O que o Bruxo está dizendo não tem nada de brincadeira Essa semana no programa da rádio, da Band FM Entre os assuntos nós perguntávamos, né? Justamente Exatamente o que você, ouvinte, telespectador nosso nesse momento Tem um posicionamento a favor ou contra a vinda do Uber? Hoje o Bruxo me dizia, tem um vídeo Onde o secretário da pasta dá aí uma satisfação sobre esse assunto Justamente Podemos já visualizar? Podemos? Vamos lá, põe no ar e aí eu volto com o Bruxo Deixa eu assistir Boa tarde a todos Nós acabamos de nos reunir agora com o sindicato dos taxistas Na pessoa do presidente Toninho, do Aelso, demais companheiros Onde foi nos cobrado a questão do projeto de lei para proibição do Uber no município de Cuiabá Há um trabalho hoje do sindicato, mais especificamente do Toninho e do Aelso Que tem cobrado sistematicamente da secretaria esse posicionamento Nós já encaminhamos esse projeto de lei para a procuradoria Pedimos o engajamento de todo o segmento Para que nos ajude nesse encaminhamento desse projeto de lei para a Câmara Para que realmente ela seja aprovada e o prefeito Mauro Mendes venha sancionar essa lei proibindo o Uber em Cuiabá É um compromisso nosso, do secretário Tiago França, da Secretaria de Mobilidade Urbana e também do prefeito Mauro Mendes Até a conclusão desse mandato da sanção dessa lei que proíbe o Uber em Cuiabá Um abraço, muito obrigado Pois é Poxa, então só para poder entender Então o secretário que é responsável por um trânsito melhor Ele já se posicionou a favor dos taxistas e não a vinda do Uber E não a vinda do Uber Que vai fazer um projeto de lei para proibir Eu acho que democracia que é essa? Fui a bata fora do mundo? É isso não tem nada de engraçado não que o Bruce tá dizendo Dá confusão, dá controvérsia Como São Paulo teve, Brasília teve, Rio teve Não fica nervoso que a tua boca vai ficando torta Não fica nervoso não Vou fazer outras mancheques, tá? Confusão no baguncinha no porto com o dono de site É verdade Motorista de sorriso é pego de calcinha e sutiã Hã? Ele é Que que é isso? Ele é, o que é cachaça não faz Confusão da Vanessa Camargo com a Graciele Lacerda Caiu na porrada Ex-candidato e as contas de campanha Vixe, você é um fofoqueiro, hein, cara? Eu mesmo confusquei que é notícia Festa de 15 anos gera muito transtorno aos convidados Exatamente, até a mesa do café da manhã caiu Filho de vereador eleito em Acorizal no crime Júlio também Tá falando sério? É, assaltando Maria Rita não virá Cuiabá, está definido Definitivamente o show não acontecerá no próximo dia 12 Que seria, estava remarcado Eco-sexuais é assim que se producia? Eco-sexuais Nova moda e também bromo-sexuais São tudo assim, modalidades novas de pessoas Ah, mas tanto assunto, o cara vai fofocar isso Réveillon no porto vai ter araqueto? Araqueto, não está confirmado, mas é 70% já, certo Acho ótimo Secretário, deixa eu dizer para o senhor Beto, excelente ideia ter Réveillon no porto Não esqueça dos artistas da terra Falou tudo, hein? Não esqueça de junto com o araqueto Está colocando gente da terra que carrega o piano o ano inteiro E aí quando vem a picanha a gente fica só assistindo E o resto do ano dá-lhe osso com carne Falar em dupla local, hoje eu estou recebendo uma das que eu gosto muito Fábio Souza e Fabiano Aí estão eles, os bonitos do vídeo Bonito? Tudo bem com vocês meninos? Tudo bem meninos? Eu vou até aí ficar entre vocês Bom demais Este é Fábio Souza, tudo bom Fabinho? Graças a Deus Este é Fabiano, tudo bem com vocês? Top, 10 Quatro anos de existência da dupla? Quatro anos de existência, porém a formação nova vem com seis meses Isso, isso Vai ser o primeiro aniversário que eu vou estar Um dos primeiros, né? Com certeza Exatamente Não sei, vai que você é demitido ano que vem É, tem isso Um dos primeiros, vai que você é só do esse ano Vai devagar, vai devagar Vai que o contrato encerra Exatamente Brincadeiras à parte, onde vocês escolheram para estar fazendo essa baita festa? Escolhemos estar fazendo no Serta Arena, que é uma casa hoje que pode ser É uma casa nossa, uma casa de fábio Pode-se dizer, né? Que é uma casa que a gente gosta bastante e sempre nos acolhe muito, né? Exatamente Não só era tolos, mas essa a gente gosta, né? Além de Fábio Souza e Fabiano, quem mais vai estar nessa festa? Rapaz, é gente, viu? É mesmo, né? É gente O Rubini vai estar Guga Cunha, Danilo Douglas, Danilo e Juan, Danilo e Rafael, Thiago Souza e Rafael Diva Barros Diva Barros E seus bruxos São mais de 10 artistas Bacana São mais de 10 artistas Daqui a pouco vocês vão soltar a voz Se quiser soltar mais coisas, fica à vontade Olha só, eu vou estar conversando com vocês o programa todo Mas eu quero logo na abertura agradecer ao Fábio Souza e ao Fabiano Você sabe que durante um período de campanha Você recebe alguns apoios O Caco de Vida, que é aquele que fica em cima do muro É aquele apoio Estou com C, mas não deixa ninguém saber Diferente de vocês Externaram na rede social Estiveram nas nossas reuniões Muito obrigado Por ter uma opinião formada E nem é pelo fato só de estar conosco Durante a militância É só o fato de ter uma opinião Acreditar nela E externar Aquele apoio Caco de Vida Que você fica em cima do muro Esse não gera nada O de vocês muito nos ajudou Tá bom, Nego? Tudo bem, Pop E queria agradecer a você, Gil Porque as pessoas A gente recebe tanto elogios como críticas E as críticas são muito pesadas Então eu disse As pessoas que criticaram O apoio que o Fábio Souza e o Fabiano Deu ao Pop Eu falei o seguinte Eu estou fazendo por ele o que ele já fez por mim Então não estou fazendo nada Esperando que ele venha fazer algo por mim, não Eu só estou retribuindo o favor que ele já me fez Nego velho Só não muda de ideia quem não a tem Não é isso? Eu já volto para dar moral para vocês aí, tá? Mais um bocadinho, tá bom? Eu volto aí Ô, Denis, você está me ouvindo aí, Denis? Eu sim, Pop Tudo bem com você? Tudo ótimo Ontem no nosso programa E nós adoramos transitar no bom humor Eu acredito que você pode falar a mesma coisa Só que com bom humor E alcançar um número maior ainda de pessoas Ontem nós mostramos uma matéria E o Vire foi atendendo a um pedido nosso Primeiro que nós fizemos uma matéria Toda semana nós fazemos uma visita Até os políticos Aqueles que estão ocupando o cargo eletivo Aquele que está na função de deputado estadual Federal, vereador Aquele que não deve pensar com o fígado E sim com o cérebro É porque quando pensa com o fígado Ele está pensando com raiva, etc Nalgumas semanas atrás Você, Vini, foi até a Assembleia Como você muito bem faz Você ouviu vários deputados Quando chegou a vez de você ouvir o deputado Nininho Ele deu uma resposta bastante contundente Pois é, eu perguntei para ele A respeito da concessionária Morro da Mesa Que existiam boatos dessa concessionária Ser da família dele Ou até ser mesmo do próprio deputado Ele disse que não era do interesse da sociedade Se ele é ou não o dono Essas imagens que o comanda vai voltar a estar no vídeo São da matéria Duas partes Essa é a que você conversou com o Nininho Mas nela Por que está aparecendo alguns motoristas embaixo? Nós fomos até a concessionária Até essas praças de pedágio Que estão ali na MT 130 De Primavera do Leste A Rondonópolis Lá eu ouvi quem Quem realmente utiliza o serviço Até porque Quando o Vini esteve na Assembleia Toda semana ele está na Assembleia Toda semana E todos os deputados Costumam responder com a maior naturalidade Nesse episódio Onde está o deputado Nini no vídeo O Vini ao perguntar a ele Sobre essa concessão de pedágio Que é a família dele Quem administra Ele disse o que pra você? Ele disse que se ele é ou não é o dono Isso não é do interesse da sociedade Bom Óbvio que é do interesse da sociedade Do povo Sociedade parece que é só gente rica Do povo Né? Essa concessionária O que é que o Vini fez? Ele foi até a Primavera do Leste Foi ouvir O amigo Que paga Oito e noventa e oito São oito reais e vinte centavos Perdão Oito reais e vinte Errei por alguns centavos Pois é Oito e vinte Ele paga pra passar no pedágio Exatamente Se você calcular que ele tem que ir de repente de Primavera até Rondonópolis e voltar Ele vai gastar mais de trinta reais só com pedágio Este senhor que você tá vendo É um dentre vários motoristas que passam por esse pedágio É uma rota de trabalho Isso Ô Pop Chefe O senhor já falou Eu só fui até essa estrada E aliás cheguei até Rondonópolis Viu Pop Perguntando e questionando o cidadão que utiliza Exatamente porque o deputado me respondeu que não era do interesse do cidadão Eu quero fazer mais uma pergunta e com o maior respeito Sem nenhum propósito de desconstruir ninguém Muito menos um empresário A alguém que está na função de deputado estadual Eu tô tentando entender desde ontem Porque dentre as prerrogativas Dentre as obrigações de um deputado É fiscalizar o executivo É fiscalizar o governo As obras e tudo Não é isso? Exatamente, chefe A minha dúvida E tomara que seja de quem tá em casa A minha dúvida é Como é que você enquanto deputado Vai fiscalizar algo Que a tua família é que toma conta? E ainda vai dizer que não é dar conta de quem paga o salário Porque deputado, vereador, prefeito, senador Governador, governador, presidente É funcionário público Eu tô falando bobagem, chefe Nenhuma bobagem E por que eu tô fazendo essa fala junto com você O Xoxô, o Cabeça e até o Azulão Nós vamos mostrar a segunda parte dessa matéria Aonde você foi ao pedágio Você ouviu o que o motorista Que paga pelo pedágio Sentiu ao ouvir o deputado dizer Que não deve nenhum tipo de satisfação Pois é, e não satisfeito apenas com as respostas Das pessoas que frequentam e que passam pela praça Eu cheguei até Rondonópolis Uma das cidades que ligam esse pedágio Nessa praça de pedágio E lá eu ouvi também a população Aliás, muitos desses Que elegem os deputados desse estado Eu quero preparar Eu já volto aí, meninos Por favor, comanda Prepara aí Daqui a pouco vocês vão cantar Vocês pegam a estrada com frequência? Viajam o estado todo? Viajam o estado todo? Viajam, sim Já passou nesse pedágio de primavera a Rondonópolis? De primavera eu não Demais, que eu vim de primavera Já passei muito lá Lá por esse pedágio Que eu, né? Até pra você ir lá pro Pochorel, né? Passa ali Pochorel, Rondonópolis, né? Ao passar por um pedágio E você sentir Que a rodovia não está adequada Que o asfalto não está adequado Você acha que alguém Que ocupa a função de deputado Deve satisfação a você ou não? Deve demais Fabio Souza, você também Além de cantor, é empresário Eu sei que você tem empresa Sua família Você gera emprego Sim Pai de família Mãe de família Sim Um deputado deve satisfação ou não? Muita satisfação E eu estou perguntando A dois pais de família O mesmo que você em casa Deve se perguntar Ô, Pop Eu dou satisfação até pra minha mulher Pop, é que em casa Por que o deputado Não pode dar satisfação pro povo? Eu vou mostrar a segunda parte Dessa matéria Que demos início ontem E aí você avalia Comandar, põe na tela Por gentileza Ele está gravando? Ele está gravando Porque a gente está trabalhando De mim ele não pode Porque eu estou em serviço Não, seu rosto não vai aparecer Mas eu preciso gravar Como eu estou fazendo esse trabalho Eu preciso levar em consideração O que aconteceu, entendeu? Onde a gente pode estar trabalhando E filmando No caso, pra frente daquela placa Pra frente da placa A gente vai terminar de gravar Com esse moço E deslocar pra lá Pode ser? Tudo bem Pra gravar esta matéria Pra gravar esta matéria A nossa equipe Teve que se deslocar De Cuiabá Até Primavera do Leste E de Primavera do Leste Até Rondonópolis Acontece que pra gente Poder passar por aqui Aqui na estrada Nós vamos gastar R$ 8,20 De pedágio Em pedágio São dois pedágios Um total de R$ 16,40 Ou seja Pra ir e voltar Até Cuiabá A nossa equipe Gastará R$ 32,80 Diretamente de Cuiabá Aqui pra Rondonópolis Eu quero saber O que a população Pensa a respeito do assunto Será que a população Concorda com o deputado? Tanto faz Se é dele ou não é É do interesse da sociedade? Ou pensa Que é do interesse Da sociedade sim É isso que eu vim Até aqui pra Rondonópolis Descobri O senhor seria o dono Dessa concessionária Que faria ali A manutenção De Primavera do Leste A Rondonópolis O senhor é Ou não é dono? Vamos esclarecer isso aqui É, em primeiro lugar Se for ou deixar de ser Não interessa a sociedade Interessa a mim Não interessa a sociedade Interessa a mim E eu tenho Eu tenho empresa Há 30 anos Que atua nesse segmento E hoje passei Os meus filhos Que estão tocando E eles Têm os negócios deles E eles estão Participando de negócios Como tem obras Com o Estado Que não é Não sei se é proibido Ser empresário Nesse país Eu acho que não É uma brincadeira Um funcionário público Dizer que O serviço dele Não interessa a sociedade Então quem é que elegeu ele Se não foi a sociedade Todos Eu sou morador de Rondonópolis Há 30 anos Trafego nessa rodovia ali Muito Porque eu plantava em Paranatinga Sei como é que é Sei como é que o Estado Entregou pra ele a rodovia Sei quantas vezes Você pagou pedágio Pra andar em trechos Que não tinha asfalto Uma estrada estreita Sem acostamento Que ele está fazendo Modernizando a estrada Mas com o dinheiro do povo Porque ele não investiu nenhum Eu não sei como é que Fazem essas concessões Dizendo que uma empresa Faça um trajeto Duple um trajeto De 10% de um trajeto E passe a cobrar pedágio Poxa São 112 quilômetros Até a BR-70 Se ele faz 12 quilômetros Ele já começa a cobrar pedágio Você paga pra entrar Paga pra sair Paga IPVA Quer dizer A população Os políticos são assim Eles se elegem Até se eleger Eles são a favor da população Depois que eles se elegem Eles ficam uma raça forte Eles só querem o benefício deles É a população que se lasque Nossa Eu não tenho palavras A gente fica indignada Interessa sim pra gente É a gente que paga A gente que paga pra passar A gente que paga O salário dele vem da gente Então É revoltante É revoltante Tem a ver com a sociedade Sim Porque se é nós que pagamos Somos moradores de Rondonópolis Então Nós interessamos sim Por esse caso Se é um político Que Nós elegemos Foi eleito pelo povo Rondonopolitano E De repente Tem umas trocatuas Como essa aí É É muito triste A gente fica muito entristecido Como rondonopolitano Quando rondonopolitana Eu fico muito triste Ao ouvir Esse vídeo Que eu acabei de ver agora Se ele tá lá Porque foi o povo Colocou ele lá Mas Vindo desses políticos Tudo é estranho Eu penso que ele está errado Porque nós sabemos Que isso aí Sempre entra propina Pra que esses sujeitos Consigam essas concessões A gente tem outros Exemplos no Brasil Que a Lava Jato Está fazendo agora Uma limpeza Ou ao menos Está tentando E nós estamos torcendo Pra que consiga Realmente fazer essa limpeza Que é Com relação a esses políticos Corruptos Que estão aí Esse aí com certeza Deve ser um político Corrupto Que tem aqui no Mato Grosso Que deveria estar na cadeia Interessante né Que a obra O empreendimento dele Não interessa a sociedade Mas os votos Que caem lá nas urnas Pra ele Isso daí interessa A sociedade A ele também É incrível né Se preocupa Na hora Quando quer o voto Todo mundo é do interesse dele né Mas na hora Que ele é votado O povo que se dane Repórter investiga Pergunta Questiona O fato é A pergunta está lançada É ou não é Do interesse da sociedade Independente da resposta Independente das opiniões A voz do povo É a voz de Deus Não é? Eu faço questão de acompanhar Assim como você em casa Primeiro parabéns Tavini Pela maneira fácil De entender A quem está do outro lado É óbvio Que é obrigação Sim Dá uma satisfação Ao munícipe Seja ele de Rodonópolis De Primavera De Cuiabá É óbvio que sim Melhor do que a minha Melhor do que a opinião De cada um de vocês Que externaram aí É a opinião De cada um Que você entrevistou Com certeza chefe Aquele primeiro senhor Ele foi muito feliz Na fala Não que os demais não foram Ele colocou tudo Na mesma balança E foi fazendo um resumo Ele disse que era Usuário já Da estrada Isso Como a concessionária Recebeu essa estrada Como ela está Porque uma coisa É eu e vocês aqui Opinarem Sem ter conhecimento de causa Sem passar por essa MT Agora quem passa por ela Por essa estrada É óbvio que tem um conteúdo Maior para opinar Do que o nosso Com certeza Volta na parte comandante É onde o Vini começa a ouvir Você foi em Rondonópolis? Eu cheguei a ir até Rondonópolis Aliás eu gostaria de mandar Aproveitando rápido Um abraço Para todo mundo de Rondonópolis Que me viu gravando Que passou Que disse o Vini do pop Que veio perguntar Quando a matéria eu largo O Vini da Pande Do pop eu tenho duas Duas filhas Eu tenho duas meninas Você tem piu piu Você é menino É menino Tá? Pode continuar Vini Graças a Deus Danadinho Graças a Deus Então mandando um abraço Para todo mundo Ô chefe Fui eu O Zado E também O Fernando Nossa equipe Daqui do programa Pop Show Da Band E passando pela cidade Encontramos muitas pessoas Que graças a Deus Assistem o nosso programa E que até aqueles Que não conversaram comigo Deram total apoio Pelo fato de estarmos Investigando Nós estamos apenas Investigando Não, você falou Novamente certo Dentre os que você ouviu Esse senhor Você tem aí comanda Eu achei a fala dele Simples Porém objetivo E lúcida né E de quem conhece O assunto que está sendo narrado Se tiver pode colocar no vídeo Pode colocar no vídeo Pergunta depois É uma brincadeira Esse senhor O funcionário público Dizer que o serviço dele Não interessa a sociedade Então quem é que elegeu ele Se não foi a sociedade Todos Eu sou morador de Rondonobos Há 30 anos Trafego nessa rodovia ali Muito Porque eu plantava em Paranatinga Sei como é que é Sei como é que o estado Entregou pra ele a rodovia Sei quantas vezes Você pagou pedágio Pra andar em trechos Que não tinha asfalto Uma estrada estreita Sem acostamento Comanda Obrigado Que era só pra ilustrar O que eu tava dizendo aqui Alvini Essa semana você vai voltar À Assembleia Sempre na Assembleia Ou na Câmara de Vereadores De Cuiabá Procura o deputado Neninho E quando eu digo procura Eu não tô sendo irônico não Procura ele Porque de repente Ele tem alguma informação Que naquela primeira entrevista Às vezes ele não conseguiu Externar o que ele gostaria Eu vou procurar E espero que ele me receba Porque Mas por qual motivo Não ia te receber? Na segunda vez A assessoria Disse que ele não nos receberia Na segunda vez Que nós o entrevistamos Então eu espero Que a assessoria Possa entrar em contato Com o deputado Como eu disse Da primeira vez Eu tenho interesse De dar o direito De resposta Porque esse programa É democrático E a gente quer sim Ouvir todos os lados Agora Como repórter Tenho certeza Que a Bande Mato Grosso Me apoia nesse sentido Eu jamais vou ficar Contra a população E jamais vai faltar Com respeito com ninguém Também É uma prática sua Que isso Ó no palco Eu tenho o Fabio Souza E o Fabiano Na volta do intervalo Os meninos vão soltar a voz Preciso aqui dizer Daqui a pouco Converso com a minha amiga Andréia Andréia E na dúvida do sobrenome Eu estou chamando Andréia Eu acerto e falo O sobrenome certinho Tá A Andréia É presidente da associação Mato Grossense De pessoas com diabetes E familiares Vai acontecer uma palestra Pode mostrar minha convidada Vai acontecer uma palestra Direito da pessoa com diabetes Com o doutor Marcelo Maia Vai ser dia 9 Amanhã Não é isso? Isso amanhã Tudo bem Andréia? Tudo bem, boa tarde Boa tarde a todos Andréia, seja bem-vindo ao Pop Show Boa tarde Tá bom? Muito obrigada Eu acredito que tudo que for Pra ajudar o amigo Ajudar a amiga sobre diabetes É válido e muito Né Andréia? Isso Então, eu faço parte da Ampede É a Associação Mato Grossense De pessoas com diabetes E seus familiares A Ampede agora está na campanha Nós estamos na campanha do novembro azul Então nós estamos promovendo vários eventos Do dia 7 até o dia 14 Ressaltando que dia 14 é o dia mundial Das pessoas portadoras de diabetes Tanto tipo 1 quanto tipo 2 E quero passar o comunicado Que a Ampede amanhã dia 9 do 11 Estará promovendo a palestra Com direitos da pessoa portadoras de diabetes Será ministrada pelo doutor Marcelo Maia Será lá na Secretaria de Assistência Social É pago, Andréia? Não, não é pago Nós estamos chamando toda a população Mato Grossense Equiabana Também Varza Grande Queremos falar para as pessoas portadoras de diabetes Que hoje nós temos uma associação Que nós vamos orientar as pessoas Buscar os direitos Já que você está falando todo em direito Hoje nós temos a associação Para cobrar os direitos das pessoas portadoras de diabetes Como é que eu me inscrevo para participar desse evento? O evento vai ser aberto ao público Amanhã nós vamos estar fazendo o cadastro das pessoas Então para quem quiser estar participando Vai lá, faz o cadastro Porque a associação tem a finalidade De poder atender todas aquelas pessoas portadoras do diabetes Tanto quando eu falo diabetes É tanto tipo 1 quanto tipo 2 Trazendo orientação respaldada Com uma equipe disciplinar médica Porque nós vamos ter o amigo da associação Então por exemplo vai ter dentista Amigo da associação Excelente Hoje nós temos como amigo da associação Um grande parceiro O nosso amigo doutor Marcelo Maia Que ele está ministrando várias palestras E é um voluntário também E é voluntário São todos voluntários Então você também profissional Que queira ser amigo da associação Pode vir fazer parte da nossa associação Como amigo voluntário Me permite aí Eu quero ser um amigo da associação O que é que eu devo fazer? Então Primeiro tem que entrar em contato com a associação Pode entrar em contato na nossa página Via Facebook Via Facebook vai encontrar Arroba Amped MT Via Instagram E também Fala de novo Desculpa minha amiga Para dar tempo de anotar Como é que eu acho no Facebook? No Facebook vai estar Arroba Amped MT E também no Instagram É só mandar uma mensagem Em box Nós vamos estar respondendo A associação não tem sede ainda Estamos nos organizando Porque Está tudo muito novo Hoje A principal Finalidade mesmo Como eu disse É estar buscando Um cadastramento Dessas pessoas Porque hoje Em Mato Grosso A última estimativa Que foi feito Um levantamento de pessoas de diabetes Foi em 2008 E quanto era esse número Em 2008? Em 2008 Era 184 mil pessoas de diabetes Isso É as pessoas que tinham conhecimento Sem ressaltar Hoje 50% da população É portadora de diabetes Mas não tem conhecimento Não fez um exame Não foi diagnosticado ainda Não fez um exame Não fez um diagnóstico André A fanpage no Facebook É essa que está no vídeo aí Para a amiga poder visualizar e saber Isso Essa mesmo Fof Nela A pessoa tem informação da palestra Nessa página A pessoa sabe Como se juntar a essa associação E ser útil É isso minha amiga? Isso Também na nossa página Tem um telefone Que nós já deixamos um telefone Para contato Da associação E você também vai ser nosso parceiro Sempre Nesse novembro azul Onde encontra essa camiseta Isso Isso No Face Todas as informações No Facebook E no nosso Instagram Olha Eu vou pedir E ao mesmo tempo Deixar aberto Se for a sua vontade Tomara que sim Volte mais vezes Nos utilize Nós estamos ao vivo Para mais de 100 municípios Em todo o estado Certamente um amigo Uma amiga Tem muito interesse Em ser útil Ou alguém da família Que tem diabetes Ele vai participar E sabe até o encaminhamento melhor Ao familiar Que caminho tomar Volte Quantas vezes você E os amigos precisarem Tá bom? Tá bom Muito obrigado Obrigado você minha amiga Denis Eu vou para o intervalo Só quero repetir O que eu sempre ouço É do Pedro Neves Da Fernanda Beccari E já ouvia do seu Beccari Lá atrás Quando vivo Todas as vezes Em que nós fomos procurados Por uma associação Como essa da amiga Pode abrir o espaço Combinado Mas sempre Sempre O programa pode estar lotado Como for Esse tipo de serviço É prazeroso Tô falando sério Vou para o intervalo E volto com o Pop Show É chato Ficar aqui sozinho Toda noite Sem te ver Sem te tocar É um castigo Deitado em nossa cama E sentir seu cheiro Sem poder te amar O quarto fica tão frio Não dá pra viver assim Não vejo saída A foto Deixada sobre a mesa Quando você foi embora Foi o motivo Que de repente Fez você sair Tão magoada Porta fora Eu juro Não fiz nada errado A moça Que estava ao meu lado É só uma amiga Mas você não quis Me ouvir Simplesmente foi pegando As duas coisas E saindo Eu fiquei sorrindo Querendo entender Pra que tanta raiva Minha vida Só terá sentido Se você ficar Comigo Fabio Souza E Fabiano É grande Deixa eu falar de novo Porque é sábado O evento de vocês Sábado agora Dia 12 Isso pra você Que está nos assistindo Nos demais municípios Além de Cuiabá E Varzé Grande Duplaça Uma das boas duplas Do estado Sábado vai estar No Certa Arena Ei Felipe Levou uma no 0800 Aqui na Avenida Arquimertes Que é a mesma localização Do Complexo Becas É isso aí Ingresso antecipado E na hora também vai vender Na hora antecipada E na hora também vende Tá bom A área VIP O trem legal Vai ser uma festa Com mais de 10 artistas Fabio Souza e Fabiano Com o show principal E mais de 10 convidados E aguardo todos É bom ter 10 Embora só vocês Jerem atração suficiente Pra ser boa festa Obrigado Eu volto aí Ô Vini Você pode me dizer Eu já vou chamar o azulão Pera aí Denis O que que essas bikes Estão fazendo aqui Bom Eu tenho que saber Através da produção Que a vermelha Vai ficar comigo A azul é do cabeça E a outra é do Xumano É a reforçada A reforçada Ô Vini Eu sempre te levei a série Você tá andando Com gente errada Volte a ser aquele bom menino Tá bom Essas bikes aqui São pra quê? Essa bike é pra você Que tá assistindo O programa Pop Show É verdade Sabe a promoção Arteiros da Band Aquela que você Enviava o desenho Do seu filho Aqui pra gente Com o tema O que eu quero pro Natal Enfim Essa promoção Que tá agora aí O resultado é amanhã Chefe Amanhã é o resultado De promoção Amanhã é o resultado E os três desenhos Que forem selecionados Pela produção Sou do Ranieri Queiroz Um abraço Viu Ranieri Gente da melhor qualidade Ranieri tá fitness Rapaz Emagreceu 40 quilos Amanhã ele vem Gente da melhor qualidade A MT Crédito tá conosco Pra distribuir esse presente Então Vini Deixa eu ver se eu entendi Vamos lá Dentre essas mais de 600 cartas Chegaram com desenho de crianças Os três que forem escolhidos Cada um ganha essa bicicleta É Cada um desses três Vai ganhar O dono do desenho Uma bike lindona Dessa aí chefe Entendi Obrigado Vini Amanhã é o resultado De promoção Vamos pro ar Vamos pro ar Vambora Jair Vambora comanda Me dá imagens aérea Imagens aéreas Do nosso pop copter Aí está Ok ok positivo Ih rapaz É Foi eu que trouxe O helicóptero Ele tá meio Ele tá meio pesado Do lado ali Eu penso Por causa disso Ele tá meio Não tá meio torto o helicóptero Tá pesadinho É como se ele tivesse É como se ele tivesse Opa desculpa comandante Eu ia dar uma força Nesse livro aqui É como se ele tivesse torto De um lado rapaz O Deniz Você tá ali pra ver Se tá melhor Tá meio torto Boa tarde azulão Boa tarde pop Acabei de deixar aí No estúdio já tá aí já O Fabiçoso e o Fabiano né Você trouxe os meninos aí De helicóptero Ah não sabia não Era pra você fazer Que ele parece comigo O Xoxô Xoxô sobrevoando Ei Xoxô Tá tudo bem aí sim Meninos Mais ou menos O Xoxô já peidou duas vezes Aqui né É complicado Credo Que palavreado é esse rapaz Desculpa 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 Ô azulão Sim Quais os vídeos de hoje Que chegam na internet Olha o primeiro vídeo Depois que rodar o primeiro vídeo Eu tenho uma pergunta pra você Primeiro vídeo Aí você tem pergunta É Depois eu vou rodar o primeiro Porque o primeiro vídeo É pra quem tem problema De varizes Quem tem problema De varizes Existe um exercício Para tirar varizes Das pernas É o tio do Xomano Isso é bom Quero ver Não é esse vídeo não Estou colocando o vídeo errado Ali do homem ali Com o que eu estou vendo Comando acerta direitinho Vamos embora Esse aí é do tio do Xomano Roda aí o tio do Xomano Vamos embora Vamos embora Jogo de paz Jogo de paz Rapaz Família Fábio Souza Reconhecendo Traça aí pro meu tio Rinaldo Aí ó Pai do peixe boi Tio tio Família Tio tio Esse padrinho do Fábio Souza Eu vou dizer É Tindinho Fábio Souza Não rapaz Esse aí eu acho que é o pai Do Felipe Bonatti Lá do Sertarena É o tio da minha prima também O Rinaldo Segundo vídeo Azulão Segundo vídeo Segundo vídeo Na ponta da agulha É o cara É esse mesmo Dá play Vambora Tomada Vambora 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 O que aconteceu Grisada Isso é quem? Pai do Xomano Que isso? Por isso que a glicose Ele tá alto Olha o inglês Olha o inglês Ele parece ser o Leônce Do pica-pau Também Eu não sei o que é pior Se a cevada ali Ah não Ah não Vambora Ó É Sossu A barriguinha tá aí Não encontra Sossu Tá perto Gostei Ó Ei gostei Terceiro Terceiro Deixa eu limpar aqui Tá sujo Pé Sai daí Ah vocês estão levando a brincadeira Roda o terceiro vídeo aí Vai Como é que um helicóptero O cara vai limpar o retrovisor É verdade Vambora Põe aí o terceiro É drone Tô vazando Tô vazando Vai roda Tá de brincadeira Eu tenho a leve impressão Que já vi alguns vídeos desses Sim sim Eu tenho a impressão É uma leve A impressão bem leve É uma leve Acho que estão querendo Derrubar alguém aqui Eu tô desconfiado É Olha o calão Olha o calão Ela tá brava com o cachorro? Não Ela é brava O cocodilo Foi chegar perto dela Rapaz Olha ali Olha o jacaré É o cocodilo Dá uma força pra você Obrigado Eu já vi isso Obrigado Olha o jacaré O que será que vai acontecer? O que será que vai acontecer? Olha o cachorrinho Olha o cachorrinho Rapaz O cachorro não tá ali Olha É brava Rapaz Vocês sabiam que dia desse Encontraram um jacaré morto ali Perto do Parque das Águas Na Assembleia? Falo sério Sabia não Tô falando sério Encontraram Ali tem que ser feito Ali rapaz Pensou? O camarada tá caminhando Até assusta Ok pop Estamos perdendo combustível Tem que Para Que saco O carro tá balançando Chega Rapaz O chão mano tampou a boca dele E continuou falando Por onde que ele fala? Você viu essa? Acho que ele fala Pronto buraco O chão tampou a boca dele E continuou falando Por onde que sai esse som? É que ele fala Pronto buraco Tá bom Um abraço Um abraço Um abraço Eu já vou lá Eu já vou lá Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vai Vai Falando de coisa boa Chefe De verdade Pantanal Shopping Nosso patrocinador Tem uma super dica De um super evento Que tá chegando aí Eu tenho certeza Que a criançada Que tá na sala Agora vai gostar Roda pra gente VT Vai Ninguém vai ficar de fora Nesse Natal No Pantanal Shopping Terá uma decoração Encantadora E um espaço especial Pra você brincar Com seu pet Neste dia 13 de novembro Traga todo mundo Pra chegada do Papai Noel Natal pra família inteira Pantanal Todo dia shopping Continua, Vini É, todo dia shopping Medo nem Certeza que a família toda Já tá esperando esse momento Olha, faltam só 5 dias Pra grande chegada Do Papai Noel E eu tenho umas informações aqui Que eu tenho que ler tudo Pra você não perder A chegada do Papai Noel Tá prevista pra daqui 5 dias A chegada às 17 horas Também conhecido como 5 5 horas da tarde Ó, é o seguinte gente Chegue bem cedo Pra você poder aproveitar Colocar um lugar bem bacana Tem também lá O desfiro dos cachorros E as inscrições Estão abertas Lá na loja Do Bicho Papão Tem um cachorrinho? Passa lá na loja Bicho Papão também Lá que você tem Todas as informações Viu? Ó, no piso do Pantanal Shopping Natal pra família inteira É no Pantanal Shopping Pantanal Shopping Todo dia shopping Um abraço a toda a equipe Do Pantanal Shopping Quero abraçar o Gil Que é o supervisor Do Pantanal Shopping Em nome dele Abraçar toda a equipe Eu já vou pro intervalo Só quero compartilhar com você Que gosta do nosso trabalho Gosta do nosso programa Da maneira como nós nos comunicamos com você Nós utilizamos o bom humor Ou tentamos pelo menos Utilizá-lo Pra chegar até a sua casa A partir da semana que vem A partir da quarta-feira Dia 16 O nosso programa vai mudar de horário A partir da semana que vem O nosso programa vai iniciar Ao meio-dia E vai até as duas da tarde Ah, gurizão! Olha que delícia A partir do dia 16 Nós teremos duas horas de comunicação Com você em casa É óbvio que já estamos pensando E trabalhando Pra tentar melhorar Aquilo que você julga está bom A partir do dia 16 Agora desse mês Quando o relógio marcar Meio-dia, dona É conosco Que a senhora tem que ficar É A partir da semana que vem Meio-dia Às duas da tarde Pop Show passará a ter a exibição De segunda a sexta Com duas horas diárias De muita informação Jornalismo E outras cositas Que vêm por aí E vai ter moagem E vai ter o quê? Moagem Mas essa é a essência da vida Ah, esse isso é Essa é a essência da vida É Gurizão! Duas horas vamos ter Duas horas Fechou Vamos embora Na volta do intervalo Eu vou ferver com ele Eu estava na dúvida Amanhã tem o resultado Então Amanhã tem o resultado Mas não tem mais chance De ninguém se inscrever Não Essa promoção já foi, né, chefe? Mas vai ter outras promoções Semana que vem Com um programa novo Com toda certeza Fica ligado Que vem promoção nova Também por aí Essas três bicicletas Já tem dono? Já tem Tá Ô Jairo Miss Pedra 90 Vamos fofocar Vamos fofocar Bora, gurizinho Olha, o Pedra te conhece Morcegão Aumenta Aumenta, aumenta, aumenta Aumenta O meu desejo É pegar o controle Desse que faz sair a fumaça E fazer quem aperta Engolir De verdade Eu também Não Pô, eu tô aqui Eu e o meu irmão Comunicando Pô, eu e o irmãozão Aqui, velho O que você tá pegando Na aranha, na perereca No livro, hein? É que eu tenho Minha perereca e minha aranha Olha o bruxo Olha aqui o caldo Bruxo, vamos falar sério agora Você tem medo de aranha? Eu nunca tive Medo de aranha? Não, lá no porto Você tem nojo de perereca Tem nada Tem nada Ai, que medo Vamos tricotar, vamos tricotar O que você quer? Eu queria que você falasse O Fábio Souza É o maior comedor De baguncinha que tem Certo Quando ele ouviu você falando Que teve uma confusão No baguncinha Lá do porto Com um dono de um site Justamente Dono de um site Que inclusive vai ter Uma festa em comemoração A esse site Badaladíssima Com convidados ilustres E tudo mais Resolveu chamar os amigos E matar a fome Na madrugada No baguncinha No porto Tô até dando o pai Olha só Poucas vezes, né? Você deu até o local, né? É, no porto Sejão do porto Resultado Comeu No final Cadê? O bereré Ele não pagou? Não tinha E conversa daqui Conversa dali No meio da equipe Averiguando Aprofundando As investigações Um dos Que atendeu ele A investigação Falei Você já é freguês Em outros botecos Ih, cara Você tem a mania De comer Encher o bucho E ó, pranchar Mas dessa vez Você não vai fazer Essa aqui não Ou parou ele Na torrada É aquele dono do site? Aquele site famoso? Mas ele tem dinheiro Pro chão Batero nele Chufaram ele Diante da confusão A polícia foi acionada Ficou Pendurou o celular Pendurou um tênis E pendurou uma jaqueta Rapaz, mas ele tem dinheiro Dênis O site dele E tá com a promessa Se não for resolver A pendência lá Vai cair Na porrada de novo Deixa eu fazer uma pergunta A vocês aqui Na moral Vini já tá ali preparado Daqui a pouco Vai fazer a merchan Não tem duplo sentido Vocês já foram pegos De calcinha e sutiã dirigindo Pode falar Cabeça Já aconteceu com você? Ainda não Ainda não A show já aconteceu Isso aí foi aonde? Não, eu não perguntei onde foi Eu não sei Você tá assistindo o que? TV Central América? O que? Isso foi em Cáceres O que que eu perguntei a você? Eu perguntei se você já foi pego Não, então é sim ou não? Azulão Sim Eu não, mas eu já vi Eu já vi Tá Padre Souza Bate a real Você já foi pego lá em Mansca Eu sei que você gosta Já foi pego dirigindo De calcinha e sutiã Ô Lepopê Não tem esse perigo não Não tem não? Não É verdade que um homem Foi pego dirigindo De calcinha e sutiã Inclusive eu tô averiguando Se não tem nenhum Parintesco Com alguém daqui Por que isso? É, foi na cidade De Sorriso Ah, não Ali é a mão do motorista Na cidade de Sorriso Não, foi vocês torrindo Mas é verdade Isso aconteceu Ele estava dirigindo um Fiat Numa contramão da cidade de Sorriso Na cidade de Sorriso Pela madrugada A polícia parou ele Ele bateu Colidiu contra o outro veículo Bicho doido Machucou duas pessoas Do outro veículo De um palio Resultado Ele saiu de camisa de manhã comprida Quando desceu Tava só Que abriu a roupa Tava só E sutiã E o repórter chegou logo Em seguida Que acompanhava a guarnição Da polícia militar E aí ele partiu Para cima do repórter Ia mostrar para o repórter Como que era Machucou batendo Você filma e fala Caraca O repórter ficou Uma situação complicada Mas o senhor Machucou Quer partir para cima de mim Para bater no mim É isso mesmo Bruxo Só para eu encerrar Revisão A gente tem que resolver o problema Antes da situação Ficar maior ainda Quer resolver o problema O barulho que está no seu carro Passa na Bona Pneus Região da Prainha Próxima ao Shopping Popular Você vai ver aquela loja ampla Uma equipe especializada Aliás Um abraço para o Davi Para a Fabiola O Emerson E toda a equipe aí Da Bona Pneus Tenho certeza Que está prestando Um excelente serviço Agora ó Se liga na dica Gente O telefone que está no vídeo É para você ligar Mas é para ligar agora Agora mesmo Telefone 3637-3361 Tem WhatsApp? Claro que tem 999-39-6278 Liga agora E diz o que? Que viu aqui No programa Pop Show Bona Pneus Vini Ó Na volta do intervalo Eu quero que vocês dão Um espaço Para o Fabiola E o Fabiano Agradecer também Quem são os parceiros Que possibilitam Essa comemoração De quatro anos Pode ir direto E eu volto Com o Fabio Souza E o Fabiano Vou ensaiar Estou ensaiando Deixa eu te dar um recado Aqui Dezoito de novembro Gente Atenção Dia dezoito de novembro Na Musiva Tem aviões do forró Recado agora Na tela Para vocês Souzaço Band FM Quinze anos Apresenta Aviões do forró Ao vivo Pela primeira vez Na Musiva Dia dezoito de novembro Sexta-feira Show imperdível Fique ligado Na Band FM E concorra Muitos ingressos E ao camarim Aviões do forró Dezoito de novembro Na Musiva Tô limpando você Da minha vida Ingressos na casa De festas Ingressos.musiva.com.br Promoção exclusiva Band FM FM é a rádio oficial Do aviões do forró Fica ouvindo o dia todo O Mike vai até os meninos Lá por gentileza Ô Fabão Deixa eu fazer uma pergunta Pra você Quais os parceiros Que você quer agradecer Você e o Fabiano Lepopê Queria agradecer Aqui toda a galera Da Amazon Amazon Moves Toda a galera Do Lord Hotel Toda a galera Da Ampliato E toda a galera De Sertarina Que tá Apolos Apolos Iluminação Obrigado viu Obrigado pelo apoio Aniversário de Fabio Souza Fabiano Sábado agora Dia 12 E eu aguardo Todos vocês Rapaz Você bebe Até na foto Olha só Nesses segundos finais Vamos fazer um som Agora Então vai Simbora Vambora Quero agradecer A sua presença Aqui do meu sobrinho Vem lá de primavera Prestigiar aí Vem conhecer aqui O estúdio Aí pagou pedágio É bem vindo É bem vindo Vambora Por que Você chora Tanto aí Sozinha Anda pelos cantos Dessa sala Tão vazia Olhando Olhando os retratos Que eu deixei Por que Me deixou Embora Se me amava Enquanto eu vivia Você só Sonhava Um disco Que sente falta Que sente falta Cara a cara Por que Esse seu orgulho Sempre fez Você vem Você vem e me diz Diz por que Deus Não ouviu Minha oração Valeu 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 Valeu